Abertura Abertura Ah, tá E aí, pessoal? E aí Como é que é o nome do jogo de vocês? Não tem nome ainda Mas o que vocês colocaram lá no projeto do jogo? Ponto Não, tem alguma coisa a ver A gente só não tá totalmente satisfeito com o nome Mas enfim, ficou esse Esse é um jogo de dupla? No bom sentido, é claro É, não, não Não, não, não Vocês fizeram em dupla? Ah, sim Nós dois Legal Então, explica um pouco do jogo de vocês Qual que é a ideia? Tá, como é que é o jogo? Você é o último ponto Você é o último ponto de uma espécie Então você tem que sobreviver Contaminando outros pontos Pra procriar Novos pontos da tua espécie Só que a tua espécie Tem uma vida É Útil É um tempo de vida Muito curto Então A cada nove segundos Morre um personagem então Uhum Então você tá sempre A nove segundos de perder o jogo De morrer Então você tem que tá sempre Contaminando algum inimigo novo Entre esses nove segundos Pra tá podendo jogar mais e mais Então O jogo pode acabar muito rápido Como pode durar cinco minutos Mas deve depender da pessoa Mas Se a pessoa se distrair A pessoa começa a jogar E em nove segundos Ela pode morrer E Enfim É mais ou menos isso Tem um protótipozinho Pra mostrar pra gente? Tem, tem na verdade Tem aqui ó Tem aqui ó Ele foi desenvolvido no Game Salad No Game Salad Então vou ser esse ponto certo Aqui é o tempo que tá acabando Então ó Quase acabou o tempo Quase acabou E daí eu vou criando pontos novos Pontos pretos né Da minha espécie Que começam a me seguir Certo? E daí quanto mais bichos eu capturo Mais Maior é o tempo que eu tenho Sobrando E mais Uma pontuação Eu faço maior pontuação né E o personagem evolui também Ele tem três levels Aí o Primeiro level ele ganha uma quantidade X de pontos Por personagem O segundo ganha mais pontos O terceiro mais pontos Isso influencia no tamanho do teu personagem também O primeiro level ele é menor O segundo é um pouquinho maior O terceiro é bem maior E ele sendo maior Facilita você pegar os inimigos Porque como é Pela base do contato Da colisão O sendo maior A probabilidade de você colidir com o inimigo é maior Legal Bichos maiores Inimigos mais poderosos Que você tem que usar os teus Escravinhos Vamos dizer Pra matar ele Enfim Pra ir dificultando o jogo Variando a jogabilidade